E aí galera, beleza? Tenho certeza que sim, a vida é muito boa e sempre vai dar certo. Concurso Público para a Guarda Municipal de Louveira. O concurso público está aberto, são três vagas, uma para o sexo feminino, duas para o sexo masculino, mais cadastro de reserva. No entanto, quando se coloca dessa forma, tem mais vagas apenas para efeito digital e depois de buscar na justiça que eles colocam assim. Mas tem muito mais vagas do que apenas essas três e é um concurso público que vale muito a pena. O base é 2,791, tem mais os adicionais. 18 anos a idade mínima para se prestar. Categoria A e B da CNH. Interessante, pois como não tem limite máximo de idade, vale a pena prestar. Do dia 10 de janeiro até o dia 10 de fevereiro, nós teremos as inscrições. É um concurso público que eu tenho certeza que se nós estudarmos, conseguimos passar todo o conteúdo da parte específica, nós vamos ir muito bem. E não adianta falar das outras etapas, é necessário falar da primeira. 10 questões de língua portuguesa, 5 de matemática, 5 de atualidade, 5 de informática e 25 de conhecimentos específicos. Então, o conhecimento específico tem uma parte bem pesada na somatória dos pontos. Então, eu vou passar para vocês o conteúdo que tem, já avisando que nós teremos grupos de estudos. Então, é importante para que nós consigamos avançar. Se você pegar o conteúdo, você que já tem emprestado outros concursos públicos, você vai perceber que você já estudou grande parte. Talvez não direito administrativo, mas as outras partes tem caído bastante. Então, o conhecimento é acumulativo, por isso que vai ficando fácil estudar. Aqui estão os conhecimentos específicos, 50 questões e 25 de conhecimentos específicos. A lei pedida ainda é a lei anterior de abuso de autoridade, a 4898-65. Talvez tenha uma retificação do edital para colocar a nova lei, mas por enquanto é a antiga. Então, quem quiser fazer parte do grupo de estudos, basta entrar em contato no WhatsApp, 19 992061747. E vamos estudar juntos para esse concurso público, que as inscrições vão até o dia 10 de fevereiro. Tamo junto, a vida é muito boa e sempre vai dar certo.